Coloque ovo na couve e ela vai ficar desta maneira. Quero aprender a deixar as suas couves desta maneira, linda, gostosa e olha, maravilhosa. Então vem comigo! Muitas pessoas perguntam por que a minha horta é tão bonita e verdinha, sem nenhum purgão, sem nenhuma praga. Sabe por que? Eu utilizo ovo. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica sensacional, onde você vai começar a utilizar ovo aí na sua horta e ela vai ficar bonita igual a minha. E todo mundo vai querer ter uma horta igual a minha. Veja só o que nós iremos fazer. Vamos pegar aqui um ovo. Pode ser qualquer ovo. Ovo de galinha, de pato, de angola, de pavão. Esse aqui é um ovo de galinha. Pegou o ovo de galinha, você vai fazer o seguinte. Pega uma pedrinha, você vai bater bem devagarzinho aqui em cima. Olha como que já furei. Fez isto! Pode jogar o ovo fora, ou seja, a gema e a clara. Ó. Veja só o que sobrou. Sobrou a casca do ovo. Agora eu vou ensinar pra vocês o truque pra deixar essa couve e esta horta bonita e saborosa e gostosa igual a minha. Agora você vai precisar aí de um pedacinho de bambu. Você vai colocar do lado aqui da sua couve. E ela tem que ficar acima da couve. Pega o ovo, ou seja, a casca do ovo. E você vai colocar ele aqui em cima. Pronto! Desta maneira, a sua horta não vai ter nem mais um tipo de praga. Porque as borboletas ou qualquer outro animal que venha aqui colocar praga na sua horta, vai ver que tem um ovo muito grande. Eles vão pensar que tem um pregador muito grande aqui na horta e que já tomou conta do território. Então, em vez dele sentar aqui na sua horta, vai lá pro mato. E a sua horta fica protegida e bonita, somente colocando a casquinha de ovo. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Um grande abraço e tchau, tchau!